Olá, muito boa tarde! Veja a seguir no TVA Esportes deste sábado, Semana Esportiva Gaúcha tem pódio em competições de tênis, esgrima, em cadeira de rodas, judô e atletismo. Sexto sentido, equipe de voluntários conecta deficientes visuais ao universo das corridas, caminhadas, trilhas e aventuras. Conheça Cátia Alves, uma judoca do União, medalha de prata em seu primeiro torneio de base na Alemanha. E ainda o Hexacampeonato do Grêmio, a abertura do gauchão de automobilismo e a agenda esportiva. TVA Esportes está no ar! Muito bem, a gente abre a edição de hoje destacando um projeto que possibilita a pessoas com deficiência visual a participação em competições de corrida. Formado por 30 atletas cegos, o projeto Sexto Sentido se reúne pelo menos duas vezes por semana na Redenção ou na Orla do Guaíba. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. O sábio provérbio africano diz muito sobre o projeto Sexto Sentido, grupo de corrida voltado para pessoas com deficiência visual. Nos treinos, atleta e guia se completam. Não existe um treinamento, né? Na verdade, o que a gente precisa é só emprestar os olhos para eles. O resto eles fazem, né? Não tem... tem a passada, a gente usa uma guiazinha, né? Que é o que conecta a gente durante a corrida, né? Mas não tem um treinamento específico, né? A gente se une pela guia e conforme a gente ajusta os braços, automaticamente a passada acaba acompanhando. Criado em Santa Catarina, o Sexto Sentido iniciou as atividades no Estado em 2017. Hoje, com 30 atletas cegos e 50 guias voluntários, o projeto tem um calendário de provas extenso. Estamos participando do Circuito Sesc, né? Agora, dia 16 é Camacuã, 31 Uruguaiana. São várias cidades, né? Que a gente vai fazendo todos os meses, né? Que vai os guias e os deficientes visuais participar. Nos 5 e nos 10 quilômetros, né? Temos no dia 3 e 4 de junho a Maratona de Porto Alegre, né? Teremos atletas nos 7, que é a Rústica, nos 21 e nos 42, 195, que seria a Maratona. Mas, para o seu Luiz, que participa do projeto há dois anos, os objetivos vão muito além de competir. A vontade de retomar as atividades físicas. Então, eu, quando comecei aqui, eu, digamos que eu era quase obeso. Eu tinha, eu acho que, quase 100 quilos. E hoje, eu estou, acho que, na faixa aí de 75, 76 quilos. Comecei fazendo caminhadas para melhorar de vida, melhorar, no caso, a saúde, né? A saúde, a nossa vida. E hoje, eu estou correndo e buscando, cada vez mais, aumentar o meu pace de corrida, o meu tempo. Para a esgrima, a gaúcha conquista aí oito pódios com três ouros e quatro pratas na Copa do Brasil. Realizado no último final de semana no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, o evento foi preparatório aos Jogos de Paris 2024 e somou pontos para o ranking nacional da modalidade. Atleta da ADFP, do Paraná, o gaúcho Giovanni Guissoni foi campeão na espada B, em cima de Rodrigo Massarucci, e no florete B, na decisão contra Vanderson Chaves, do Grêmio Náutico União, por 15 a 2. Colega de clube, Kevin Damasceno, foi vice no florete A. No feminino, A, também o unionista Mônica Santos, fatorou o título na espada B, mas perdeu duas finais, no sabre A e no florete A, terminando com uma medalha de prata. O próximo desafio da esgrima em cadeira de rodas é em Nime, na França. Judoca Sugipana conquista a medalha de bronze na Copa Europeia Sub-18, disputada na República Tcheca. Nova geração abriu temporada com seis pódios. O torneio foi realizado na cidade de Teplice. Os brasileiros ganharam duas medalhas de prata e quatro de bronze. A atleta da Sugipa, Sara Mendes, comemorou seu bronze na categoria até 44 quilos. Foi a primeira competição internacional dela na categoria. Com a medalha, Sara somou mais pontos para conseguir sua classificação para o Campeonato Mundial, marcado para Zagreb, na Croácia, de 23 a 27 de agosto deste ano. Teplice foi uma das etapas mais cheias do ano, com a participação de 920 atletas de 39 países. No quadro geral de medalhas, o país ficou em 12º lugar. Na Alemanha, a judoca Katia Alves, do Grêmio Náutico União, também subiu ao pódio. O peso pesado faturou a medalha de prata na Turinja Cup, seu primeiro torneio internacional de categorias de base. Semana passada, ela conversou um pouco com a gente aqui no estúdio. Essa caminhada para a trajetória da Alemanha, como é que foi para ti? A viagem foi muito boa, foi uma experiência extraordinária. Como primeira competição internacional, eu já fazei uma final. Foi bem importante isso para o meu currículo esportivo. E para minhas próximas competições internacionais, que eu já consegui uma classificação para o próximo estágio, que vai ser na França. E foi bem importante mesmo, porque... Essa competição valia pontos para participar de outros estágios, é isso? Sim, essa competição era a primeira que a gente faz no judô, a gente faz a primeira do ano, do ano. E daí a gente se classifica, quem tem a medalha, quem medalha lá, se classifica para os próximos estágios. Daí conta a pontuação no ranking nacional e no ranking internacional. Legal. Como é que você percebeu o nível técnico das lutas? O que você encontraste lá nesse estágio? Eu encontrei adversários muito fortes. Tanto que na final eu dei uma deslizada e acabei perdendo. Mas foi muito bom esse estágio para eu ver o nível lá fora, por ser a minha primeira competição. Daí eu saí muito bem e foi uma vantagem... Primeiro, prata, né? Sim. Aí eu vi também que eu tive uma boa competição por conta que cheguei lá, fui vice-campeã. E daí eu peguei em outros kimonos e meninas muito fortes de outros países. E foi bem importante também a partir do treinamento que a gente teve depois da competição. Que eu pude treinar com todas delas e ter mais experiência, pegar em kimono novo, conhecer os outros técnicos de outros países. E foi bem legal. Tu falaste que deu um deslize ali na final. O que que provalece nesse momento ali? Eu vi... Para não acontecer um deslize, como tu comentaste. Sim. O deslize foi mais por conta que eu fui bem nervosa para a final. Tipo, eu não fui bem confiante. Esse foi um dos deslizes que aconteceu. Porque eu estava bem nervosa, minha primeira competição e tal também já chegou a pesar ali. Mas o nível técnico não tem muita diferença. Tem. Não estava tanto superior a minha, a menina da final. Daí a gente fez uma ótima luta e depois no treinamento eu consegui até jogar ela no treinamento que a gente teve depois. Daí eu fiquei triste, né? Fiquei triste porque eu não consegui jogar ela na final. Mas foi bem importante isso porque eu vi que o meu nível também está ali, sabe? Não está abaixo. Está ali batendo junto e igual a ela. Beleza. Bom, dessa experiência, o que que tu traz aqui para a tua rotina de treinos e tudo mais? A tua rotina no Grêmio Náutico União? Traz mais disciplina ali, psicológico também sendo trabalhado mais um pouco. Exato. E o meu sensei também estava lá, ele foi chamado para ser técnico. Daí ele viu também o nível técnico, ele viu ali onde eu errei. Deu para ele me ajudar mais um pouco agora nos treinamentos pós-competição e ir trabalhando esse erro aí que aconteceu na final. Para esse ano aí, 2023? Essa competição foi bem importante também na minha caminhada até o Mundial. Vai ser entre o meio do ano e ali o agosto, sete de outubro ali. Sim. Daí foi bem importante esses pontos que eu consegui para dar essa largada até o Mundial. E aqui no Brasil tem outras competições também que são bem importantes, como a Taça Brasil, que já é dia 15 de abril. Taça Brasil. O Aberto Sub-23, que conta pontos aí para essa caminhada até o Mundial. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. E a gente vai com certeza aí falar o teu nome futuramente, tá bom? Obrigado. Valeu mais uma vez. O gaúcho Marcelo de Moliner foi campeão da chave de duplas do torneio de Marrakech, no Marrocos. Teve festa e grito de campeão para o caixense Marcelo de Moliner e o italiano Andrea Vavassori em Marrakech, no Marrocos. Ganou! Após uma final emocionante e super equilibrada, a dupla ítalo-brasileira superou os austríacos Alexander Erler e Lucas Midler, por dois sets a um, parciais de 6x4, 3x6 e 12x10 no Super Tiebreak, para ficar com o título da chave de duplas do Grand Prix Hassan II, torneio da série 250 da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. Aos 34 anos, Marcelo de Moliner vive um bom momento nas quadras. Com o título do Marrocos, o quinto da carreira e o primeiro após duas cirurgias no joelho direito, o tenista gaúcho deve subir para a 75ª posição no ranking mundial de duplas. Já o outro duplista gaúcho, Rafael Matos, foi eliminado hoje pela manhã, na primeira rodada da chave de duplas do Masters de Monte Carlo. O porto-alegrense e o habitual parceiro, o espanhol David B.H. Hernandes, caíram diante do indiano Rohan Bopana e do australiano Matt Bell Ebden, por dois sets a um, parciais de 3x6, 6x3 e 18x18. No futebol, parabéns também ao Grêmio Porto-Alegrense, que conquistou o Hexa Campeonato Estadual no último sábado. O Tricolor venceu o Caxias na Arena por 1x0, gol marcado por Luiz Soares aos 20 minutos do segundo tempo, cobrando penalidade máxima apitada por Leandro Voadem. Foi o gol de número 11 do Uruguaio em 15 jogos pelo Grêmio e o primeiro de pênalti com bola rolando. Com a melhor campanha do gauchão, o sexto título consecutivo gremista foi conquistado diante de 51 mil torcedores. Maior público do ano na Arena. Dois gaúchos foram derrotados esta semana nos Jogos de Ida da terceira rodada da Copa do Brasil. Em Erechim, o Ipiranga levou o 2x0 do Botafogo do Rio. Em Belo Horizonte, o Brasil de Pelotas perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1. E logo mais, 6h15 da tarde, o Juventude recebe o Botafogo de São Paulo pela rodada de abertura da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O fim de semana também é de estreia na Série A da competição para a dupla Granal. Depois de vencer o ABC de Natal pela terceira rodada da Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Santos neste domingo, 6h30 da tarde, em partida que marca o seu retorno à elite do futebol brasileiro. Mesmo horário em que o Internacional entra em campo sábado no Ceará pela primeira rodada da competição. O adversário é o Fortaleza. O Inter vem de vitória sobre o CSA na estreia colorada na Copa do Brasil 2023. Na próxima terça, 7h da noite, o compromisso colorado é contra o Metropolitanos da Venezuela, jogo válido pela fase de grupo da Copa Libertadores da América. O primeiro confronto pelo Grupo B contra o Independiente de Medellín, na Colômbia, ficou no 1x1. E logo mais, 4h30 da tarde, o Inter visita o Real Ariquemes, em Rondônia, pela sétima rodada do Brasileirão de Futebol Feminino. No último sábado, as gurias coloradas despacharam em casa o Havaí Kinderman por 3x1, assumindo a quinta colocação com 13 pontos. Três a mais que as gremistas, que têm duelo marcado com o Flamengo nesta segunda, 5h30 da tarde, no CT Hélio Dourado. Também em casa, o Grêmio aplicou 1x0 no Santos, sábado passado, e chegou ao sétimo lugar na tabela. Agora, Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Líder e vice-líder do Grupo A, do Super 12, com 5 e 4 pontos, Charrua e Farrapos têm confronto direto neste sábado, 3h da tarde, no campo da Sociedade Ípica de Porto Alegre. As duas equipes vêm de vitória. O time da casa derrotou o Joaça e o de Bento Gonçalves superou o Desterro, também de Santa Catarina. Agora, gauchão de futebol americano. Dois jogos fecham a terceira rodada da competição neste domingo, 2h30 da tarde. Na Serra Gaúcha, tem Carlos Barbosa Chimangos e Erechim Coroados. As duas equipes perderam seus jogos para o Porto Alegre Pumpkins. Na região metropolitana, o Gravataí Spartans recebe o Canoas Bulls. Ambos foram derrotados pelo Santa Maria Soldiers nas rodadas anteriores. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos aí com mais TVE Esportes. Fique aí só um minuto. Estamos de volta com o TVE Esportes. O assunto agora é atletismo. O Rio Grande do Sul conquistou quatro medalhas no Campeonato Brasileiro Sub-20 da modalidade, disputado em São Paulo. Todas elas foram trazidas por atletas da Sujipa de Porto Alegre. Destaque para Luísa Monteiro de Almeida, que aos 16 anos foi prata nos 5 mil metros e bronze nos 3 mil. A pedra no tênis da gauchinha foram as gêmeas Helena e Ana Valério. As irmãs paranaenses dominaram a prova dos 3 mil. Helena foi ouro, Ana prata e com Luísa completando o pódio. Já nos 5 mil, a briga da Sujipana foi contra Ana. Elas correram lado a lado quase toda a distância, mas faltando três voltas, a adversária acelerou e não deu chance. Ficou com ouro e a Sujipana teve que se contentar com a prata. Outras duas medalhas de prata do clube de Porto Alegre vieram no revezamento e no lançamento do martelo. Nathalie Pinto Midon ficou a 32 centímetros do ouro, fez um lançamento de 49 metros e 52 centímetros e comemorou a segunda colocação. Já o quarteto formado por Julian Avila, Leonardo Rappke, Denner dos Santos e Pedro Bueno, colocou a medalha prateada no peito nos 4 por 400 metros rasos. E o TVA Esportes conversou com a atleta Jaqueline Weber, que após um período de treinos na altitude colombiana, iniciou com pé direito a temporada na primeira prova do ano. O Circuito Sul-Americano de Atletismo do Uruguai. Veja como foi. Esse início de temporada de 2023 aí está bem corrido, mas ao mesmo tempo está dando resultado, né? Sim, sim. A gente começou, na verdade, a preparação ainda em novembro do ano passado para a temporada de 2023, que é uma temporada muito importante, temporada pré-olímpica, né? Então, esse ano, muita coisa já se desenha pensando em Paris em 2024. E a gente resolveu voltar a fazer um campo internacional de treinamento na altitude, né? Na cidade de Paipa, na Colômbia, que fica mais ou menos a 2.600 metros. Fazia desde 2019 que eu não ia, muito por causa da pandemia também, enfim, teve todos esses anos que foram conturbados, né? E conseguir voltar lá, fazer essa preparação, ter esse ganho de performance que a altitude traz, né? Com o aumento das hemácias, da hemoglobina natural, por causa que o corpo precisa se adaptar com essa taxa de oxigênio na atmosfera que é um pouco menor em altitude. Então, foi bem bacana. Consegui fazer 35 sessões de treino em 21 dias, né? Treinei bastante, me dediquei, foquei, hiperfoquei, né? Acabei fazendo só o que precisava mesmo, que era comer, dormir, treinar, né? E na volta a gente já estreou no Uruguai, colhendo bons frutos dessa preparação, que na verdade é para toda a temporada de 2023. Muito bem. Bom, justamente, né, tu falou, né, foi o Circuito Sul-Americano de Atletismo, né? Em São Carlos, no Uruguai. Fala um pouquinho para a gente dessa prova, né? O que tu teve que vencer aí, a chuva, né? 1.500 metros, marca de 4 minutos, 18 segundos e 48. Fala para a gente da dificuldade, justamente, e que, né, como tu falaste um pouquinho, que os treinos, justamente esse treino na Colômbia, já estão surtindo resultados. Eles chamam de Grand Prix, que roda a América do Sul, né? E, normalmente, ele começa no Uruguai. E eu gosto de estrear a temporada no Uruguai, já são, acho que, mais de 5 ou 6 anos direto que eu faço isso. Justamente por um fator muito importante para mim, é que eu tenho grandes adversários a nível sul-americano e até mundial no Uruguai, que é a Débora Rodrigues nos 800 e também no 1.500, ela correu esse 1.500. E a Maria Pia Fernandes, que corre mais o 1.500. Então, o nível técnico no Uruguai é muito bom para mim. Então, eu sempre gosto de ir lá, correr com elas, ter esses embates que são importantes para a gente ter essa evolução. A prova aconteceu no dia 25 e 26, se não me engano, no Uruguai, na cidade de São Carlos. Fica ali perto de Punta del Este, né? E tivemos alguns contratempos que é bem normal no atletismo, né? Como é o ambiente aberto, no sábado, no 1.500, estava chovendo bastante, a pista estava bem ensopada, assim, né? Mas eu não tive medo de realmente sair para correr forte, porque eu sabia dos treinos que havia feito na altitude, sabia que estava com o pulmão bem grande para realmente aguentar a carga cardiorrespiratória que a prova exige. E foi bem bom, porque não só venci a prova, venci a Débora, que é uma grande adversária a nível sul-americano, e consegui fazer a minha melhor estreia de temporada, né? Com um tempo de 4 minutos e 18 segundos, o que naquele dia era a liderança do ranking sul-americano e liderança do ranking nacional. Então, foi muito positivo, assim, foi realmente... A gente fica um pouco ansioso quando vai estrear, mas quando dá certo, dá um alívio, a gente tira um peso das costas e tem certeza de que está caminhando no rumo certo, porque realmente foi só o primeiro passo de uma temporada que é recheada, né? E só para complementar, no domingo eu voltei à pista, corri os 800 metros, né? No domingo fui superada pela Débora, a Débora venceu a prova, e no domingo não estava chovendo, mas tinha muito vento, rajadas de até 32 km por hora, que também atrapalharam um pouco a performance. Então, a gente acha realmente que logo, logo, na próxima prova já devo melhorar ainda mais essas marcas, mas o objetivo é estar muito bem mesmo no meio de maio para frente, nessa turnê Europa que eu vou fazer de competições. Pois é, essa turnê Europa, tu pretende percorrer aí quantos países, também, claro, é um período de treinamento, mas como é que será justamente essa turnê aí, rapidamente, para a gente ter uma ideia? Eu vou ficar mais ou menos um mês, né? E faço competições na França, na Espanha, na Alemanha e Suécia. Então, a gente vai rodando esses países, mas a base, provavelmente, vai ser feita em Portugal. Essas competições são parte do circuito World Athletics Continental Tour, que é tipo um circuito mundial de atletismo, e elas são muito fortes de nível técnico, então são provas boas, porque o continente europeu tem muitas atletas que são top mundo de ranking, e também elas pontuam muito bem para o ranking mundial, pensando em jogos pan-americanos e também nos jogos olímpicos. Os jogos pan-americanos dependem ainda da convocação da seleção brasileira, ou em maio tu já vais ter ideia da participação? Não, ele depende também de classificação pelo ranking mundial de pontuação. O Brasil não definiu assim 100%, mas 90% é que vai ser pelo ranking pan-americano de pontuação, então eu tenho que estar entre as 16 melhores das Américas para ir para os jogos pan-americanos. Hoje eu estou nas duas provas, 800 e 1500. Tenho que me manter nessas posições até lá. Quero melhorar, né? É para isso que a gente treina. Exatamente. Jaqueline Weber, olha, muito obrigado, tá bom? E parabéns, aproveita o dia e sucesso e a gente vai estar de olho, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço a todos vocês e o carinho do povo gaúcho. Me acompanhe nas redes sociais, arroba jaquelinebweber, ali eu posto um pouco mais do meu dia a dia. Abração. Até o abraço, tchau, tchau. Circuito Estadual RS de Tênis de Mesa 2023. A segunda etapa da competição acontece neste domingo no ginásio do bairro Aparecida, em Carlos Barbosa, reunindo a edição 49 do Campeonato Gaúcho Individual e a etapa número 2 do Estadual de Duplas Mistas e da Liga Escolar. A produção é da Federação Esportiva e Paradesportiva de Tênis de Mesa do Estado do Rio Grande do Sul. E daqui a pouco, uma e meia da tarde, Santa Cruz do Sul abre a terceira etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong. A competição deve reunir no ginásio poliesportivo do Centro de Iniciação ao Esporte mais de 100 atletas de equipes da primeira e segunda divisão de diversos municípios nas categorias Trio e Individual, Masculino e Feminino. A promoção é da Federação Gaúcha de Ping Pong. O Sesc RS desenvolve atividades esportivas em diversas cidades gaúchas neste domingo, 16 de abril, Dia Mundial do Lazer. A iniciativa, que neste ano tem como tema o Lazer para a Transformação Social, começa às seis da manhã em Carazinho com o projeto Partiu Natureza, passeios e trilhas que visam aproximar as comunidades das belezas naturais locais. Às sete, o Sesc Caxias do Sul dá a largada para o Eco Race, outro desafio de obstáculos em meio à natureza, começa às oito, em Lajeado, onde acontece o Mega Race. A iniciativa do Sesc tem sequência às nove da manhã em outros quatro municípios, a Rústica de Proché, promovida pela Unidade de Montenegro, e a de São Pedro das Missões em Frederico Westphalen, além do Circuito Sesc de corridas em Camacuã. E fechando sua participação no Mundial do Lazer, o Sesc RS promove em Santa Cruz do Sul a terceira etapa da Copa de Mountain Bike dos Vales. A prova de ciclismo na modalidade Cross Country será realizada na pista de Monte Alverne, distrito de Santa Cruz, na sede do CTG Recanto Nativo. O circuito de quatro quilômetros e meio tem trilhas demarcadas e altimetria acumulada de 120 metros por volta. E a gente segue em duas rodas, mas agora para falarmos de esporte motor. Máquinas e pilotos vão acelerar nas pistas de terra e asfalto de diversos municípios gaúchos no final de semana. Neste sábado, Garibaldi recebe logo mais a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro Regularidade 2023. Também na região da Serra, o domingo é de abertura da Copa Serrana de Veloterra em Cotiporã. Já em Itatiba do Sul, no extremo norte do estado, começa hoje e termina amanhã a terceira etapa da Copa Secreta de Velocross. Modalidade que vai movimentar o sábado e domingo em Sertão Santana, na Costa Doce, onde acontece a quarta etapa do Metropolitano de Velocross. A promoção é da Federação Gaúcha de Motociclismo. Automobilismo. Duas corridas e um grid com mais de 100 carros abrem neste sábado em Guaporé a temporada 2023 da Gold Classic. Criada em 2018, a Classic, que reúne modelos clássicos produzidos há pelo menos 30 anos, será disputada pela primeira vez no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. Os pilotos recebem pontuação subdividida em cinco categorias, de acordo com a característica técnica de seus carros. A Gold Classic dividirá a programação com quatro corridas da segunda etapa da Gold Turismo. E vai ser um segundo final de semana movimentado em Guaporé, que no último sábado e domingo recebeu as competições de abertura do Campeonato Gaúcho de Automobilismo. Grides cheios, pegas para todos os gostos e muita emoção nos 3.080 metros do circuito localizado na Serra Gaúcha. Na pista, pilotos e carros de três categorias, Super Turismo, Turismo 1.4 e Copa Classic. No sábado, teve a primeira etapa do Super Turismo. 39 bólidos de várias categorias participaram da corrida. Após duas horas de prova, a vitória na geral foi com o protótipo Audi nº 118, pilotado por Nico e Bidu Kreutz. Na segunda colocação, a 13 segundos dos vencedores, terminou o MC40, nº 5 da equipe Tubarão, da dupla Tiel de Andrade e Júlio Martini, que tinham sido os mais rápidos na classificação. A próxima etapa do campeonato está marcada para o dia 10 de junho, no Velopark, que fica em Nova Santa Rita, região metropolitana da capital. Mas também houve muitas emoções no domingo. Com mais de 40 carros no grid, as quatro corridas da Turismo 1.4 foram eletrizantes. Na classe A, Dudu Fuentes foi o único a repetir triunfos, levando a melhor nas primeira e terceira baterias. Bruno Fernandes e Guto Rota também ganharam. Mas o vencedor na soma de resultados foi o regular Bernardo Cardoso, com o Toyota Etios nº 11. E, finalmente, Guaporé também foi o palco da primeira etapa dos velhinhos da Copa Classic. Destaque para a dupla do Opala nº 11, Zé Valentini e Dudu Valmorbida. BBA Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Um ótimo sábado, um ótimo domingo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto